Boa tarde, meninos. Hoje nossa última aula de inglês, né? Na realidade nós estamos em férias, teríamos essa aula hoje, mas como houve uma mudança do calendário, né? Pela Secretaria de Educação, com o Conselho de Classes, então nós já não teríamos mais essa aula. Mas como eu já tinha deixado marcado para vocês, eu vou fazer a correção da única coisinha que está faltando, que é justamente na página, essa última coisinha aqui, essa última atividade dessa página. E aí a gente está pronto para entrar em férias e retomarmos em agosto, né? Bom, nessa atividade nós estávamos trabalhando sobre invenções, né? Sobre invenções médicas, as invenções do dia a dia. Vimos várias invenções aqui no capítulo 3. Agora, nessa última, você vai marcar, né? O exercício está pedindo para você escrever o problema e a solução associada a ele. Então nós temos aqui o problema. People have difficulty in marking exactly where they were on the page they were reading. Então as pessoas têm dificuldade em marcar qual é a página que eles estão lendo. A gente vai parar uma leitura e muitas vezes a gente tem dificuldade de deixar marcado ou você às vezes deixa uma marca página, né? E aí o livro cai aberto, alguém vai folhear, cai aquele marca página e você não sabe mais onde está. Então temos aqui uma solução, esse elástico, né? Que é colocado na página e aí é mais difícil de alguém tirar dali, a não ser que realmente queira, né? Mudando a página, você muda o lugar desse elástico, né? Então a solução. E essa outra aqui, quando você vai caminhar com o cachorrinho, né? Que está a coleira e aí o problema era muitas vezes a pessoa esquecia de levar um saquinho plástico para recolher as necessidades fisiológicas, número dois, né? Do cachorrinho. Então o problema é, people didn't remember to take a plastic bag when they walked their dogs, né? Quando eles caminham com seus cães, eles esquecem de levar um plástico para recolher as necessidades fisiológicas do cachorro. E a solução é, someone invented a leash integrated with a paw bag holder. Eu até tenho um desse daqui para caminhar com o meu cachorrinho. Bem acoplado, né? Então, na coleirinha do cachorro, um suporte com um saquinho plástico e aí quando ele faz a necessidade dele, já que está na coleira, né? Eu retiro o saquinho e recolho as necessidades dele para depois jogar no lixo. Meninos, desejo a vocês boas férias, descansem, aproveitem o tempo com a família, se resguarde porque sua saúde é muito importante e sua vida é essencial para nós. Boas férias, um beijo e até agosto. Tchau!